Gente, aqui ao fundo eu tenho termas, Antônio Carlos, aqui em Poços de Caldas. E aqui é onde eu faço os banhos, os banhos termais, que aqui é o fundo, ó. Eu faço os banhos termais aqui. Aqui a gente faz escaldapé, a gente faz limpeza de pele, manicure, pedicure, os banhos de imersão de águas com furosa e águas termais. Tem a sauna, tem vários banhos, vários tratamentos aqui. Tudo em conta, um banho, por exemplo, de imersão, você paga R$ 37,00 e você fica 20 minutos numa sala separada, numa banheira de hidromassagem maravilhosa. E aí você faz tratamento, banho e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês como que é lá dentro. Lá eu não posso falar, tá? Porque lá é bem silencioso, é um lugar pra relaxamento. E vou mostrar pra vocês os equipamentos que eram utilizados antigamente, né? Os médicos aplicavam banhos antigamente, aqui no Termas Antônio Carlos, pra fazer a sauna. Eram umas câmaras fechadas, elétricas, bem interessante. R$ 1.800 e bolinha. Tem 90 anos esse Termas, ele é muito procurado aqui em Poços. E a gente pode fechar pacotes pra fazer tratamento de uma semana, por exemplo. Um pacote com 5 ou 6 banhos, R$ 169. É bem legal, gente. Eu indico, a pele fica maravilhosa, você rejuvenesce. Porque a água sulfurosa, ela tem a hidrotermal, né? A parte. E ela também tem enxofre, essas águas. E esses de enxofres, que vem na parte vulcânica interna aqui da cidade, né? Interno, vulcão. A gente consegue promover beleza e ter uma pele um pouco mais bonita, um pouco mais satisfatória. Vou mostrar pra vocês como que é lá dentro agora. Vamos lá, vem junto comigo. Vamos lá conhecer Termas Antônio Carlos aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais. Vou mostrar pra vocês como é que é lá dentro. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que legal aqui, que bacana. Uma fontezinha com um jardinzinho. Olha que legal. Tem até girassol, olha que legal. Tem girassol aqui também. Esse Termas, Antônio Carlos, é uma estrutura de 90 anos, que fica bem no centro aqui de Poços de Caldas, bem na praça principal. Dá até pra tomar um cafezinho ali de fundo. Bem legal, né, gente? O dia hoje não tá muito favorável, porque tá chovendo um pouco. Também nós estamos em janeiro, né? Janeiro costuma chover bastante também. Agora eu vou tomar um cafezinho ali. Tomar um cafezinho. Tchau. 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 Olha que legal esse café. É pra gente tomar um cafezinho e tem bastante especiarias aqui da cidade. Aí você encontra doces, você encontra compotas, bebidas, vinhos e doces, né? Uma delícia isso aqui. Agora eu vou tomar um cafezinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora a parte de cima aqui do Termas, mas eu tô aqui na janela. Pra vocês verem uma parte de Poços de Caldas também. E aqui no Termas a gente não pode falar também, porque é um lugar de repouso. Mas eu vou mostrar pra vocês a parte de cima. E também tem um vitral. E tem uns aparelhos que eram utilizados antigamente pras pessoas fazerem sauna e tudo mais. Escaldapé são aparelhos antigos que eram usados aqui no Termas, que eu vou mostrar pra vocês, que fica naquela sala ali ao fundo. Então vamos lá. Um abraço ói. Um abraço. Amém. Esse aparelho aqui é um aparelho de sauna, as pessoas entravam dentro dele e faziam a sauna. Olha que interessante. Nós vamos descer de elevador, mostrar para vocês como é diferente aqui o elevador do Termas. A gente abre essas duas partes de segurança, essa grade. Aí tem um mecanismo aqui que a gente utiliza para descer, tá? Fechando as duas partes, ok? E aí a gente usa esse mecanismo aqui. Inicialmente joga para o térreo, depois retorna para o neutro. E aí o elevador simplesmente desce. Bem interessante, né? Eu estava no primeiro andar do Termas, agora nós estamos no térreo novamente. Muito obrigado. Gostaram? Bem interessante, né? Bem bacana.